Tem a imagem aí, Elias? Coloca pra gente a imagem aí. Olha o cidadão camarada, ele chegou ali, levantou a camisa, olhou, viu que tinha uma mulher passando ali, ó, tinha uma mulher passando e foi lá. Eu não entendi, ele abaixou as calças, mostrou o bumbum, depois mostrou o bigolim pra mulher. Aí depois subiu na moto e foi embora. Isso, gente, ó, os moradores já registraram uma ocorrência na Polícia Civil por importunação sexual. O Guilherme Alves vai mostrar essa história agora pra você. Essas imagens das câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que o homem passa de moto pelo local. Segundo uma moradora, ele desceu, se aproximou da portaria e chamou por ela. Na sequência, ele mostrou o órgão genital. No dia, ele usava óculos e um capacete. Foi essa câmera que registrou toda a ação do homem. Nas imagens, ele se aproxima aqui dessa portaria dos fundos do prédio, uma mulher passa por aqui, ele a chama e fica completamente sem roupa. Vocês não estavam aqui, inclusive ele pode ter se aproveitado dessa situação, né? Sim, sim, a moradora estava passando, né? E ele chamou e ela foi olhar pra ver o que que era e ele foi, baixou as calças e mostrou as partes íntimas. E ela foi, tinha um morador, gritou, só que o morador ficou sem entender e ele pegou a moto e foi embora. Em relação aos outros moradores, vocês estavam na outra portaria do lado de cima, pelo menos a maioria olhando um grafite que estava sendo feito. Sim, sim, estava ocorrendo um grafite ali na portaria de cima e a gente estávamos lá vendo a arte e a gente nem percebeu, né? Depois de algumas horas que a gente ficou sabendo do relato que aconteceu. Por aqui, o clima é de medo e revolta. Todas as mães, os pais revoltados, as meninas que trabalham no Flamboyant, que vai à noite, que voltam, todo mundo com medo. Os moradores ainda contam que o homem já foi visto outras vezes pela região. O menino fala que sempre vê ele ali na pontinha, ali na pontinha que fizeram ali, perto ainda mais da Bota Fogo, e eles sempre ficam ali. Tem moças, tem crianças, tem senhoras que estudam, trabalham à noite, como que faz? Porque dá à noite aqui e não tem ninguém na rua. De manhã cedo também, na maior hora que ele está mais aqui por perto, é de manhã cedo, na hora que as crianças estão indo para a escola, na hora que as mães estão indo para o trabalho, a gente quer segurança. A gente percebe, inclusive, a presença da polícia militar aqui no condomínio, inclusive bem perto de onde aconteceu a ação desse homem. Vocês esperam que a polícia dê uma resposta? Sim, eles estiveram aqui ontem, né? E já fizemos o boletim de ocorrência, já. E eles falaram que ia intensificar as buscas aqui na região, porque já tem vários relatos dele, né? A gente anda um pouquinho para mostrar que a rua, ela não tem movimento, é bem pequena. Lá no fundo, inclusive, a gente tem ali uma parte dela que está em terra, e essa falta de movimento por aqui pode ter ajudado na ação desse criminoso. E depois que ele tentou, de alguma forma, aqui na portaria do prédio, ele fugiu, ninguém conseguiu pegar a placa da moto em que ele estava. A polícia fez buscas pela região e ainda não tem pistas do suspeito.